O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje, por videoconferência, uma ação contra um dossiê produzido pelo Ministério da Justiça sobre quase 600 servidores públicos identificados como antifascistas e opositores do governo Bolsonaro. Hoje, apenas a ministra Carmen Lúcia, que é relatora da ação, votou e foi contra o documento. O Partido Rede Sustentabilidade questiona no STF o dossiê e pede a imediata suspensão da produção do documento e que a Polícia Federal investigue a suposta prática de crime por parte do ministro da Justiça, André Mendonça, e de seus subordinados. No início do julgamento, advogados do partido e de entidades da sociedade civil repudiaram a atitude do governo Bolsonaro de, em meio à pandemia, tentar criminalizar pessoas que defendem a democracia. Já o Procurador-Geral da República, que acompanhava o julgamento, foi contra a ação. A existência do dossiê contra mais de 500 servidores da área de segurança e professores identificados como integrantes de movimentos antifascistas foi revelada no mês passado pelo portal UOL. O julgamento da ação no STF continua amanhã. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.